Há 13 anos, numa noite estrelada e misteriosa, nasceu uma amizade única entre dois seres especiais, o Anjo da Madrugada e a Rosa Negra. Ambos habitantes de mundos distintos, cruzaram seus caminhos de uma maneira mágica e transformadora. O Anjo da Madrugada, com suas asas prateadas e olhos que refletiam a luz da lua, costumava percorrer os céus durante as horas mais silenciosas da noite. Já a Rosa Negra, uma flor rara e exótica, desabrochava em meio à escuridão, desafiando a ideia convencional da beleza. Em uma noite especial, o Anjo da Madrugada desceu dos céus e pousou suavemente ao lado da Rosa Negra. Seus olhares se encontraram, e uma conexão instantânea foi estabelecida. A partir desse momento, uma amizade profunda floresceu entre eles, como se fossem destinados a compartilhar seus mundos tão diferentes. Ao longo dos anos, o Anjo da Madrugada e a Rosa Negra enfrentaram desafios juntos, superaram tempestades e celebraram as pequenas vitórias da vida. Suas histórias se entrelaçaram de maneira única, criando memórias inesquecíveis. No décimo terceiro aniversário dessa amizade extraordinária, decidiram compartilhar sua jornada com o mundo. O Anjo da Madrugada e a Rosa Negra prepararam um vídeo especial, repleto de lembranças emocionantes, risadas compartilhadas e momentos que testemunharam o crescimento mútuo. Ao assistir ao vídeo, os espectadores são transportados para um universo onde a amizade transcende barreiras, onde seres distintos encontram um ao outro e descobrem que a verdadeira magia está na aceitação e no amor genuíno. Enquanto celebram o aniversário dessa amizade única, o Anjo da Madrugada e a Rosa Negra convidam todos a compartilharem desse momento especial, lembrando-nos de que, às vezes, as conexões mais extraordinárias nascem nos lugares mais inesperados.